E aí 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 O que é que está acontecendo aqui? Ele não tem o que está acontecendo aqui. Ele não tem o que está acontecendo aqui. Enfimado. Espere, estou vindo. Negativo. Me. Plantinglum. Pelling. Bomb. Espere, mas... Ah, né? Ele plantou a bomba. Estamos aqui. Ai! Ah! Meu Deus! Ah! 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 Ok, senhor. Vamos! Você está bem... Você não está legal aí. Você... Você... Você está fazendo o que aí? Como é que está? Você não está legal. Então, eu tenho que dar para o seu dedo. Ai meu Deus Eu to muito fodido Sai Sai Venha venha satanás Sai sai satanás Sai Sai eu to falando pra sair Eu to Sai Sai Let's go Sai 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 Que 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 era olhando pra mim assim Gostou Venha Venha Sai satanás Sai Eu to falando pra sair Nossa Sai Venha Venha Ai meu Deus tem um voando aqui Puta que pariu Eles querem me estupar Eles querem Meu cu tá ferrado Que que pariu Vocês perderam seu otário Nossa são muitos otários Eu vou ter cuidado Uma vez mais Eu quero que pariu Não mais Eu tenho Minha 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 Aqui tá bugando demais. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Gente, tá bugando demais. Eu não entendi mais nada. Ai, é meu cu. Eu tô batendo meus amigos, não tô nem aí. Vai tomar meu cu todo mundo aqui. Nossa, aquilo ali parece uma piroca. Ok, né? Ok. Eu não tomando... Comentários desnecessários. Oh boy! Não se fala, oh boy. Só pra um... É quando você está em perigo, né? Eita boa. Já começou o bagulho aqui, começou a ficar louco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lead the way. AHHHH! Técnico, eu já preciso de assistência. Oh, eu tô comando. No! Tome. Oh boy. Tome. 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 N dick. Cadê a bomba sai de? Ai, meu Deus. Tem um aqui. Enemies spotted. Be right there. Tem dois. Cadê a bomba? Eu vou pegar a bomba. Eu não quero que eu peguei Você voltava aí Vamos começar, amor! Gente, meu microfone é muito baixo, então se vocês não ouvirem minha voz, não é porque eu estou falando baixo, é porque meu microfone é muito baixo mesmo. E eu também não falo direito. Não é uma palavra direita. Sabe se faz medir todo mundo aqui? Porra! O que você está acontecendo aqui? Eu estou atrás de mim. Eita puta! Oh boy! O que você está acontecendo aqui? Não! Eu vou. Eu vou. Eu vou pegar uma bomba. Eu vou pegar uma bomba. O que você está acontecendo aqui? Ah, todo mundo morreu. Puxo. A galinha. Oh boy. Que isso? Boa ou não? O que você está fazendo? Nossa! Matei dois. Matei um e um e um. Estou com 1100 por tempo. Nossa Albert, ele matou outro. É assim, é todo mundo matando um. Um do seu próprio time. É uma coisa normal. Não sei porque eu fico sofrido. Despawn. Eles tomaram os homens. Ah não! Estou em seu lado. Amigo, amigo, amigo! Deixa eu te matar. Velho... Foi muito louco. Tem muita gente. Não é complicado. Não é complicado. Eu sou complicado. Mas não é complicado. Entendeu? E é que me deixe a porra. Ai. Tem alguém aqui. Não tem. Tem alguém aqui. Wow! Ah! Não! Eu estou parado! Ai! Que calorinha! Corre! Corre! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ei! Crouch! Mata ele! Mata ele! Mata ele! O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Crouch! Mata ele! Eu estou dando uma facada no meu próprio amigo. Não tem! A bomba! A bombinha! Vou pegar a bomba! Vou pegar a bomba! Vou pegar a bomba aqui. Cubra a minha! Certo! Roger! Roger! Ok! A bomba foi plantada! Entendi! Você vai ver um bocado! Eu estou sentindo que o bagulho vai ser louco! Tendo fogo! Preciso! Ei! Help! Ellie! Oh não! Fique! Fique! Oh! Jair! 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 Sabe! Jair! Os meninos!